Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. A frase é de Albert Einstein. E como nós somos aqui pretenciosos no Salutes, essa também é uma parte da nossa pretensão, que é ampliar o conhecimento e, por conseguinte, o saber de todos, por intermédio da saúde, da qualidade de vida e também do bem-estar. Que entendemos aqui no Salutes, na verdade, como sendo palavras absolutamente sinônimas, ou seja, dizem a mesma coisa. Afinal, não dá para falar de saúde sem qualidade de vida ou de bem-estar sem saúde e de saúde sem qualidade de vida e de bem-estar, obviamente. É por isso que estamos aqui operando em FM 95,7 e AM 660 kHz. Na mesa de operação, Tomás Ortega. São 23 horas em ponto e 37 segundos e eu confesso que eu farei um programa Salutes de hoje em honra à minha profissão e compromisso. Estou com um sentimento misto de alívio pelo cessar dos sofrimentos e saudade com a partida de César Leal, que, por curta convivência, ensinou-me muito, resignação, alegria, coragem e grande disposição em enfrentar dores e dificuldades. Que seu caminho de volta à casa do Pai seja repleto de suas menções e esforços realizados no planeta e na conquista vitoriosa de muitas lutas. Parabéns por suas grandes vitórias. Serão elas que irão povoar meus pensamentos quando recordar-me de ti. Eu via o seu orgulho em seus olhos que hoje irão me manter em saudade quando me chamava de sobrinho. Gratidão, tio. Ascensão. Em homenagem a essa figura, eu vou ler um texto do Clóvis Machado que fez em homenagem a ele. Fez da vida uma brincadeira de bom gosto, distribuindo alegria onde estivesse, contagiando a todos em torno de si com seu invejável bom humor. Com sua presença, qualquer reunião simples entre amigos ou familiares se tornava uma festa. Com a mesma facilidade que fazia amigos, se condoía com o sofrimento de um animal ou era capaz de fazer com que um punhado de frases simples se transformassem em belíssimas poesias que nos enchiam de emoção. Alma caridosa, coração pleno de amor, soube ser filho, pai, esposo, irmão e, sobretudo, amigo, de forma inesquecível. O texto é de Clóvis Machado, a quem agradeço a autorização para a gente falar no nosso programa de hoje. São 23 horas e 2 minutos. Vamos falar hoje aqui sobre o cálcio no organismo e desmistificar muitas crenças e informações que todos acham que tem sobre esse assunto. Inclusive com doenças que se manifestam, muitas vezes de forma independente, como a hipertensão arterial, a litíase renal, que é um nome bonito para falar em relação às pedras nos rins, o popular pedras nos rins, a osteoporose, o bico de papagaio, a válvulopatia cardíaca, artrose e etc. Para falar sobre esse assunto, os alunos têm o prazer de receber o Dr. Naif Tadeu, que é médico e nutrólogo. Está aqui na Paulista 2200, no primeiro andar, ao vivo com a gente, às 23 horas e 4 minutos. Boa noite, Dr. Naif Tadeu. É um prazer recebê-lo. Boa noite, Baldam. Boa noite, ouvintes. O prazer é meu. Dr. Naif, quais são as principais patologias do cálcio que acaba não se fixando no lugar adequado no corpo humano, no corpo físico, doutor? Dependendo da especialidade que o paciente frequenta pela primeira vez, ele começa a separar essas patologias na sua cabeça como se fossem coisas independentes. Por exemplo, ele trata hipertensão arterial de um jeito, com anti-hipertensivos, ele trata a osteoporose de um outro jeito, ele trata a sua artrose no joelho de uma outra maneira. Tudo independente uma da outra, como se fossem patologias que não tivessem nada a ver uma com a outra. Quando, na verdade, todas se resumem num único problema. O cálcio, que deveria estar nos ossos, está em tecidos moles. E isso é uma... e pelo que o senhor está falando, quer dizer, cada patologia é tratada por um especialista médico diferente, né? Sim. O ortopedista, o cardiologista, enfim. São vários especialistas que tratam de uma patologia que seria única. De várias manifestações dessa má deposição do cálcio, inclusive a falta dele no osso, que seria a osteopenia e a osteoporose. Ou a presença indevida dele, nesses outros locais, no rim, no músculo cardíaco, nas artérias, causando hipertensão, no próprio cérebro, né? Nas articulações, na coluna, nos ligamentos, nas cartilagens. Usando o famoso bico de papagaio, vulgarmente, né? Que é uma osteofitose de coluna. Isto é tratado como se fossem coisas totalmente independentes. Doenças independentes e catalogadas como doenças independentes. Na verdade é uma só, né? Sim. A falta de fixação do cálcio no osso. E isso é uma das coisas gratificantes que a neutrologia nos traz. É, porque parece que está faltando o quê? Obviamente, o grande metabolismo do corpo humano, doutor Neff, me chama muito a atenção. Outro dia eu fiz um perfil, estava falando da adolescência. Aliás, aqui, no programa anterior, eu queria ser jornalista. Fui jornalista, porque eu sentava na calçada e escrevia poesia para as meninas bonitas que passavam, depois para as flores, para as estrelas. E aí, me apaixonei por agronomia. E aí, eu queria entender como uma semente virava uma árvore. Não consegui estudar agronomia, mas aí eu fui para a área da saúde e quero estudar metabolismo do homem. Essa máquina maravilhosa, parece que tem uma inteligência. Onde está a falha de fixar o cálcio no osso e deixar nos tecidos moles, como o senhor disse? A falha está basicamente na evolução social e econômica. Nós, na época paleolítica, nós tínhamos 99,9% do genoma que nós temos hoje. No entanto, hoje nós só nos alimentamos com 30% do que comíamos naquela época. 70% do que nós comemos não existia. Portanto, você tem hoje um genoma que não está preparado para esse tipo de alimentação industrializada. E isso provoca uma desarmonia completa no organismo por problemas de absorção e de intoxicação. A necessidade de você não só detoxicar, como também alimentar o paciente e suplementar. O doutor Neif é uma pessoa muito boazinha, obviamente. Quer dizer, o genoma não está pronto para a comida industrializada ou a comida industrializada está fazendo mal para o genoma? Sim, sim. Quer dizer, qual o caminho que a gente tem? Tem duas maneiras de você interpretar a coisa. Como o genoma não vai reclamar com a gente, a gente fala que é o genoma que não está adaptado. Mas, na verdade, nós precisamos voltar à nossa alimentação. Mais natural, por exemplo. Nós temos que aproveitar de tudo que a modernidade nos oferece. Mas, no entanto, com inteligência. E uma das coisas que tem que se fazer é entender por que naquela época esse cálcio ia para o osso. A principal causa é a vitamina K2. Essa é a principal causa que ninguém olha. Porque não adianta você dar cálcio para o paciente que ele vai para o tecido mole. Não adianta você dar cálcio e vitamina D3, que parece já ser um grande avanço, porque ele continua indo para o tecido mole. Você tem que dar cálcio, vitamina D3, vitamina A, vitamina K2, no homem testosterona, na mulher progesterona. A osteoporose é uma doença muito mais da progesterona do que do estrogênio. No entanto, quando se pensa em repor alguma coisa de hormônio, pensa-se muito mais em estrogênio do que progesterona na mulher, que é uma vítima maior da osteoporose do que o homem. Por conta da progesterona? Por conta da progesterona dela que cai, porque a testosterona do homem cai muito menos do que a progesterona na mulher. A mulher tem um tecido gorduroso intra-abdominal que é produtor de estrogênio, de E2, de estrógeno. No entanto, de estradiol. No entanto, a progesterona vai praticamente a zero quando ela entra na menopausa. E nos ciclos de menstruação ainda na idade fértil? Essa progesterona vai a zero desde o primeiro ano de concepcional. Porque quem produz a progesterona é o corpo lúteo, que em latim é amarelo, o corpo amarelo, que aparece no décimo quarto dia com a eclosão da ovulação pelo ovário. Ele passa a produzir progesterona em altas doses que atinge o seu pico no vigésimo primeiro dia do ciclo. A partir de uma menina de 16 anos começa a tomar de concepcional, ela não tem mais progesterona. Ou você vai fazer uma suplementação, uma modulação dessa progesterona, com progesterona bioidêntica para ela, ou ela vai estar numa menopausa química. Ou seja, ela começa aos 16 anos a sua osteoporose. O senhor falou numa palavra que nos chama a atenção e de absoluta importância nos dias de hoje, que é exatamente a questão do hormônio bioidêntico. Porque houve uma febre. Aliás, a gente tem que fazer uma crítica. A humanidade precisa de símbolos e precisa de febres, de ciclos. Ah, o ciclo da vitamina C, o ciclo da vitamina D, ah, o que você precisa disso, você precisa daquilo, o café faz bem, o café faz mal. Enfim, a gente está sempre precisando de informações para cada vez mais buscar uma coisa que a gente nunca tem, que é uma saúde, bem-estar e a qualidade de vida. Houve uma febre dos hormônios sintéticos, e aí depois se descobriu que uma determinada quantidade de tumores aí poderiam surgir por intermédio desses hormônios sintéticos, e aí começou agora se está trabalhando com os hormônios chamados bioidênticos. Está resolvida essa questão? Na minha cabeça, sim. O problema não é ser sintético ou natural. O problema é ele ser quimicamente idêntico ou não. Quando você... Nós somos ensinados a chamar de hormônio para essas drogas que existem, que são os hormonóides, e que acabam fazendo alguns efeitos desejados dos hormônios. Por exemplo, aqueles fogachos que a paciente sente no climatério, eles são muito aliviados pela administração desses hormonóides, que por serem diferentes de qualquer coisa que o organismo conheça, porque tem radicais diferentes para poderem ser patenteados, não podem apresentar a fórmula natural que a natureza já fabrica, senão não teriam patente, eles passam a entrar numa fechadura como se fosse um arrombamento dessa fechadura, mas acabam abrindo a porta. Então, o paciente sente um efeito sintomático benéfico e não sabe que ele está tendo outros efeitos colaterais muito grandes. O hormônio bioidêntico ou isomolecular, ou seja, que é idêntico molecularmente ao nosso hormônio produzido e que está diminuindo, por isso nós suplementamos e às vezes nós diminuímos. A modulação é importante, porque tem hormônios que nós queremos diminuir no corpo. Muitas vezes o cortisol está alto, nós queremos um cortisol menor. Eu lhe pergunto nessa hora, doutor, é muito importante a sua explicação, muito clara, muito objetiva, utilizando a medicina tradicional chinesa. Para os chineses antigos e para a medicina tradicional chinesa, que é a linha que eu trabalho, a fixação ou o órgão responsável pelos ossos são os rins, que sintetizam o cálcio. Medicina chinesa fala isso. Por outro lado, a medicina chinesa também fala que existe uma energia ancestral que é concebida, no momento da concepção, a gente tem um quântum de energia ancestral cuja sede é o rin. E qualquer abuso vai lá e tira essa energia ancestral e a pessoa pode morrer mais cedo ou mais tarde por conta do acúmulo, por conta do tamanho desse quântum da energia ancestral. Então eu lhe pergunto, se a gente não está com muitos avanços da modernidade, com muitos alimentos industrializados, se afastando da natureza de tal modo em que o rin está sofrendo e por conta disso não fixando novamente o cálcio como deveria, como reza ou como prega a medicina tradicional chinesa. Como estão os rins da humanidade atual? Sim, prejudicados juntamente com o fígado, porque hoje você usa muitas substâncias nocivas que o próprio fígado não quer que permaneçam no corpo. Então ele vai transformar isso em metabólicos e que vão ser eliminados. Essa falta de detoxicação que não se faz, que você pode fazer muitas vezes até com água e sal, mas existem muitos produtos para você fazer detoxicação hepática, você pode fazer uma dilatação das vias biliares durante uma semana e depois provocar uma contração delas, com eliminação inclusive de muitos cálculos, de muitas pedras de dentro do sistema hepático. Nos rins a mesma coisa. Os cálculos renais, no rin você tem cálcio depositado de duas maneiras. Ou na forma de cálculo renal, que você administrando magnésio em altas doses, vitamina A, vitamina D3, ele vai se dissolver e ser eliminado pela urina. Como você tem cálcio depositado no parênquima renal. Tem pacientes indo para transplante de rin por deposição de cálcio no parênquima, por calcificação do parênquima. Falar o parênquima, explica para os nossos ouvintes. É o tecido do órgão. É o tecido. É como se fosse um envoltório. É a massa do órgão. Realmente é o volume celular do órgão. E isso você consegue reverter. É isso que eu acho interessante nessa medicina pós-genômica de 2004 para cá, que nós passamos a entender que doenças que pareciam incuráveis, quando vistas num olhar muito especialista e muito setorizado, com essa visão mais generalizada e voltada para a parte alimentar e suplementar, sem uso de medicações, passou-se a entender que essas doenças têm reversão. Sim, uma valvulopatia cardíaca por calcificação, você reverte aproximadamente um ano e um ano e meio. Com magnésio. Com magnésio, com vitamina D3, com vitamina K2, com vitamina A. Essa é a medicina do futuro, com certeza. Eu tenho afirmado em minhas palestras que a medicina do futuro passa necessariamente pela nutrição e pela nutrologia. Eu falo com isso com uma grande convicção, por conta da minha experiência em entrevistas com médicos, entre eles o próprio doutor Naef, que eu já conheço de outras, da outra versão do Salutes, da versão de TV. E aqui nós estamos cumprindo, como o ouvinte pode perceber, que essa realmente é a medicina do futuro. São 23 horas e 14 minutos. A loja da Mimo, preocupada com a saúde e o bem-estar das pessoas, é a única no Brasil inteiro a trabalhar com produtos naturais e livres de glúten, lactose, açúcar e soja. No site www.lojadamimo.com.br, uma verdadeira loja virtual que atende todo o país, é possível encontrar, por exemplo, o óleo de coco, um alimento complementar com inúmeras propriedades benéficas para a saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico, que estimula a melhor digestão e a redução da gordura abdominal. Para mais informações e compras, basta acessar o site www.lojadamimo.com.br. Vou repetir o site www.lojadamimo.com.br. São produtos de primeira linha e qualidade e eu absolutamente recomendo. Estou entrevistando hoje aqui, nesse sábado, no dia dos salutes, aqui no dia 8, vou tornar a Eftadeu, nós estamos falando do cálcio, da deposição do cálcio em tecidos moles e como é possível fazer uma modulação hormonal e lidar com essas patologias de forma absolutamente com reposição de vitaminas. Onde ou qual tipo de alimento eu encontro a vitamina K2 ou eu preciso fazer suplementação, doutor Neif? É possível só com alimentação. No Brasil isso é mais difícil porque nós não temos o hábito de comer o natô. O natô, para os orientais que estão me ouvindo, sabem que é uma soja fermentada e que ela apresenta um aspecto que para nós brasileiros, depois de adultos, nos adaptarmos a ela e ao próprio cheiro do prato é difícil. Mas os orientais comem isso desde criança e por isso que osteoporose, por exemplo, e hipertensão são doenças que ocorrem muito menos nos povos orientais. Além do natô, aqui no nosso meio, a melhor maneira seria através do fígado de boi. O fígado de galinha também tem. E o fígado de ganso, o nosso foie gras, que é mais difícil de você conseguir, é realmente a maior concentração dos fígados. Em primeiro lugar, o fígado do ganso. Em segundo lugar, o fígado do boi. Em terceiro lugar, o fígado da galinha. Pelo amor de Deus, doutor Neif. Eu estive no primeiro festival de gastronomia, gastronomia do interior de Limeira, onde só falava-se de crudivorismo e veganos. Se eles estiverem me ouvindo aqui agora, pelo amor de Deus, eu estou perdido, absolutamente perdido. Para eles, recomende só o natô. Só o natô, né? E a gente estava lá, falamos lá dos veganos e tal, e estava falando, inclusive, da possibilidade da reposição do aloe vera para a vitamina B12, os aminoácidos e tal. E estava falando exatamente do crudivorismo, da volta do homem à natureza, de deixar os alimentos industrializados, e etc, etc, etc. Todas as palestras nesse sentido. Na oportunidade ontem, eu falei questionando, né? Quer dizer, a importância das medicinas ancestrais, falando um pouco da acupuntura e a ligação com a alquimia e as três substâncias, sulfor, mercúrios e sal, com o meridiano da acupuntura, o triplo reaquecedor e etc. E falei hoje dos cinco elementos, dos cinco sabores e dos temperamentos, e como é que a gente modula emocionalmente segundo os próprios sabores. Quais outras vitaminas são importantes hoje que as pessoas não estão consumindo por conta da alimentação deficiente hoje para a fixação de cálcio, Dr. Neif? Nesse caso específico da deposição inadequada do cálcio no organismo, indo para tecidos moles e não ficando no osso, a vitamina A tem uma participação muito importante nisso. Outra coisa importante é que não adianta você, por exemplo, usar beta-caroteno. É uma ilusão que se tem. Isso é importante deixar isso claro, porque eu vejo muita gente viajando comprando beta-caroteno. O beta-caroteno é igual ao T4, o hormônio tiroidiano. Ele nem sempre vai virar T3. E no Brasil nós temos a mania também de só administrar T4. O beta-caroteno não adianta porque ele pode e não pode virar vitamina A e muitas vezes não há essa transformação. Então, o correto é você suplementar com vitamina A mesmo. Você hoje na alimentação não tem mais a quantidade necessária e a concentração suficiente desses elementos todos. Se você me pergunta hoje, o que você diria que todos praticamente estão carentes? O seu vizinho da frente, o da direita, o da esquerda precisam? Com certeza de iodo, iodo inorgânico, que existem três iodos, então precisa não fazer essa confusão porque muita gente confunde. Todos precisam de vitamina D3. Nós não ficamos o tempo suficiente pelados no sol para poder obter e muito menos no horário que deveríamos. Porque nós, médicos mesmo, pedimos para os pacientes saírem do sol no melhor horário que é o horário do meio-dia, que é onde nós iremos conseguir a iluminação do sol com os raios gama, com UVB, ultravioleta B. Antes de eu continuar, vamos deixar claro aqui para os pacientes. O senhor está falando que a gente deveria tomar sol pelado ao meio-dia, é isso? Sim, isso seria o ideal. Agora, isso absolutamente não quer dizer que os médicos falam para não tomar esse sol, que não deve, porque tem que usar protetor solar. Como é que é isso, doutor? Sim, quando você olha a coisa sobre uma visão unicamente especialista de resolver um problema, por exemplo, mancha na pele do rosto. Se eu vou tratar mancha na pele do rosto, eu peço para o paciente não tomar sol. Porque como a minha visão é resolver o problema da mancha, é o único objetivo que eu tenho, eu não estou me importando que ele tenha uma quantidade menor de vitamina D3. Agora, se eu vou fazer essa recomendação, eu tenho que pelo menos suplementar uma quantidade suficiente para que ele não tenha essa deficiência. Porque a vitamina D3 não está só ligada à fixação do cálcio nos ossos. A vitamina D3 está ligada, inclusive, como antidepressivo. Ela tem muitas ações. Em doses altas, ela é anti-câncer. E em doses super altas, a vitamina D3 hoje, ela é utilizada com muito mais potência do que qualquer corticoide como anti-inflamatório. As doenças autoimunes são tratadas com vitamina D3. As doenças... Doenças de esclerose múltiplo. Sim. As doenças inflamatórias, você pega um paciente, por exemplo, com lúpus, e você não precisa dar corticoide para ele se você souber trabalhar com vitamina D3. Com relação aos hormônios que você falou, tem uma coisa importante. Não adianta você aplicar hormônios isomoleculares, também chamados de bioidênticos, e tentar fazer o controle deles pelo sangue. Esses hormônios só vão aparecer na saliva. Porque a própria hemácia tem um tropismo por carrear esses hormônios. E quando você centrifuga o sangue para fazer o exame, que a gente chama exame de sangue, ele não é um exame de sangue, ele é um exame do soro sanguíneo. Esse sangue é centrifugado e todos os glóbulos vão para o sedimento. As hemácias têm um tropismo por esses hormônios e carregam grande parte deles para o sedimento. Então você tem um falso resultado. Aliás, e o que o senhor acha? Já tem aparecido alguns exames aí de microscópio com campo escuro, né? Quer dizer, o sangue, ele fica vivo ali e você observa ali na hora. O senhor acredita nisso? Ou o senhor gosta mais da bioressonância, doutor Nache? Sim. Não, eu tenho mais experiência com a bioressonância. Mas eu tenho colegas que têm uma grande experiência com campo escuro, e eu acho fantástico, porque eles fazem diagnósticos em uma fração de segundos, com um custo mínimo, porque aquele custo é uma agulha para picar o dedo, duas lâminas pequenas que vão ser colocadas no microscópio, um microscópio que o custo é fixo, então se torna um exame extremamente barato e de um diagnóstico muito rápido. E existem sinais patognomônicos na microscopia de campo escuro de uma série de doenças. Não é a minha experiência. Eu tenho experiência muito mais com bioressonância, que também acho fantástica, e que te possibilita diagnósticos também em curto espaço de tempo, durante a primeira consulta, e sem gastos extras. Curso de cibernética mental, com início nesta terça-feira, dia 11 de novembro, às 16h30, com seis aulas absolutamente apostilado. Quando um computador apresenta uma pane, o melhor é reformatar, ou seja, limpar a programação iniciada e instalar uma nova. Este curso de cibernética mental visa promover uma limpeza da memória original que ocasionam panes que se traduzem em insatisfação, incertezas, medos, bloqueios profissionais, inseguranças afetivas e etc. Será ministrado por Vanderlei Paz. Será no Instituto Cognitus, que fica na Avenida Ibijaú 331, conjunto 91, em Moema. Avenida Ibijaú 331, conjunto 91, em Moema. Os telefones do Cognitus são 3578-5241, 3578-5241, ou 3473-4542. Repetindo, 3578-5241, e 3473-4542. Estamos aqui recebendo hoje, com muito prazer, o Dr. Naif Itadeu, e eu pergunto, então a vitamina A tem que ser suplementada, porque não se encontra hoje mais na alimentação. A K1 com fígados ou... K2. A K2, desculpe. A K2 com fígado e a aço... Pode falar, Dr. Eu gostaria de completar alguma coisa sobre a K2. Sim. Existe uma confusão muito grande com a K2, porque confundem com a vitamina K, que seria a K1, que é a K de coagulation em alemão. Porque quem descobriu a vitamina K foi um alemão, por isso ela chama a K, que é K de coagulation em alemão, que é escrito com K. A vitamina K2, ela inclusive contribui com a não coagulação. Ela auxilia esse mecanismo. Então, não confundir, quando se prescreve a vitamina K2, que isso vai prejudicar uma trombose ou alguma coisa do tipo. Dr. Naif, você vai voltar aqui no nosso programa para falar sobre esse tema e outros mais. Eu tenho um minuto, eu preciso encerrar agora o nosso programa, infelizmente. Está chegando ao fim mais um salutes, desejo a você uma ótima noite, excelente domingo e início de semana. Quem quiser falar comigo, pode enviar-me um e-mail, jbaldan.com. Minha fanpage no Facebook é João Carlos Baldan, traço acupuntura e alquimia. E o telefone da clínica onde eu atendo é o 3263-1212. E embora eu esteja atendendo, dando aulas ou palestras, pode mandar um WhatsApp para 948-06-3444. 948-06-3444. Antes do Tomás me desligar e mandar-me embora, vou repetir mais uma vez. 948-06-3444. Dr. Naif, muito obrigado pela presença. Já está convidado para retornar aqui oportunamente, para darmos continuidade aos assuntos que ainda não tratamos hoje. Muito obrigado, uma boa noite, um bom final de semana a todos. Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico João Carlos Baldan. e terapeuta quântico 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 e terapeuta quântico